Música Saudações Humanos Nós somos o coletivo de dragões ascensos Voltem às suas consciências Estamos observando vocês profundamente Com nossos olhos dourados de luz da fonte Para ver o que os despertos farão a seguir Música Eles tomarão seu poder O permitirão que o medo nas energias discordantes Extinca sua chama Música Música Essas são as opções agora Amor ou medo Perdão ou raiva É preciso escolher Música Música Estou vendo muitos dragões de todas as cores dispostos em círculo Música Música Eles estão criando uma grade de luz E canalizando as energias recentes disponíveis para Gaia Música Música Nós somos o coletivo de dragões ascensos Música 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 do externo, o coração interior da humanidade se solidifica. Vemos que os trabalhadores da luz estão fortes neste agora. A oportunidade de uma grande manifestação espera por você. Temos trabalhado com as energias do Portal de Leão. Esse é o fluxo de energia com o qual temos trabalhado mais recentemente. Purificação, limpeza, novos começos. Nós enviamos vocês de encontrarem seu próprio dragão interior. Busquem a sabedoria interior. Os caminhos inteiros da luz. Ao fazer isso, nunca estarão verdadeiramente cercados pela escuridão, pois a luz estará aí dentro. Vocês extravassaram muitos obstáculos para chegar a este ponto. Estou vendo treinamentos em campos de prática, poços de lama e obstáculos de escalada. Sim, estou sentindo o suor e as lágrimas, a exaustão. Vocês se sentem como se estivessem na lama, mas não estão. Vocês atravessaram todo o percurso e saíram secos e limpos, olhando objetivamente para a rua. Se aquela lama for a sua escolha, um ano, será sempre sua escolha. Vocês podem, a qualquer momento, experimentar a lama ou o campo gramado limpo da neutralidade habilitativa. Mesmo na lama, vocês podem sentir a paz do campo. No calor da batalha, pode não parecer assim, mas um guerreiro treinado está ciente da quietude interior, o zen do momento. Nós, dragões, aproveitamos os momentos, o zen do tempo. Gostamos de voar alto e livres. Na batalha, quando voamos alto, antes de descer para descarregar, reunimos nossa força. Ouvimos os sussurros das estrelas e sentimos a respiração da rainha abaixo de nós. Apoiando-nos, recarregando-nos, recarregando-nos para o que está por vir. Vocês têm dias longos. Seus dias estão se apresentando de forma diferente para vocês. Diariamente, vocês navegam por tempestades. Nós os encorajamos a se alargar mais. Subam com o vento. Não lutem contra isso. Deslizem acima dele. Sejam objetivos. Descartes. gonbios. Sejam neutros. Mas, ao próprio Mob. Percebemos que grandes roubimentos estão por vir. Mantenham a luz. Sinta o suporte sobre as suas asas Nós somos um coletivo de dragões assentos Ficamos sem nos pronunciar por algum tempo Não porque não estivéssemos perto, estávamos perto Temos trabalhado com muitos de vocês em seus estados de sonho Nós lutamos e servimos a mãe ao seu lado Vocês ficariam impressionados com as limpezas ancestrais e astrais que foram realizadas mais recentemente Eles estão rindo Vocês não deveriam seus chefes terrenos ou seu pequeno salário Se lembrassem dos poderosos seres que são Vocês são portadores de luz Vocês têm o poder de manifestar Não façam o jogo dessas pessoas que desejam que vocês pareçam pequenos Desejamos que experimentem a sensação de voar agora A medida que voamos, geralmente somos despreocupados Navegando com os dentes livremente disponibilizados para nós Não precisamos de muitas das coisas que vocês precisam Estão vendo filas de supermercado Carteiras de dinheiro Fileiras de carros e rodovias poluídas Não Nós comemos livremente o que o universo nos oferece A compra se tornará uma memória A compra se tornará uma memória Um pensamento Nova Gaia Dá frutas gratuitamente Estou vendo macieiras enormes Com maçãs Com maçãs tão brilhantes e puras Que você pode ver nelas Seu próprio reflexo Por dentro São reluzentes Posso ouvir aqui Eu não sabia que os dragões gostavam de maçãs Vocês aprenderão muitas coisas sobre nós Não somos os selvagens sedentos por guerra de suas histórias Lembrem-se de que foram humanos ou falsos humanos Que as escreveram Muitos de nós éramos pacíficos Muitos Alguns escolheram as sombras Mas muitos não E estes fugiram para as realidades de vidações mais elevadas Retornamos para ajudar a garantir que a humanidade alcance um estado mais pacífico Nós somos o coletivo de dragões ascensos A metamorfose de vocês agora é diária Dia após dia mais ela corre no seu espírito de dragão Estou vendo um dragão espreitando de um navio Estou vendo dragões juvenis testando sua força Pessoalmente estou me sentindo como um dragão idoso num campo Mas não haverá nada disso Vocês são mais do que sua pequena forma humana Levantem-se e inflamem-se Estou vendo rostos amigáveis de dragões brilhantemente coloridos ao meu redor Queimando-me com fogo Queimando-me com fogo Inflamem-se Deixe que seus medos se dissipem Estou vendo-me com fogo Estou vendo um monte de areia em chamas Tornar-se vidro fundido Este vidro fundido Este vidro derretido está criando uma casca oval ao meu redor Impenetrado Forte Vocês estão seguros Vocês, trabalhadores da luz, são as joias do universo, do coração da mãe Vocês estão seguros É seguro brilhar em sua luz agora É o seu propósito Grande e terra Nós, as brasas Nós somos o coletivo de dragões ascensos Fiquem em paz neste momento E deslizem acima da tempestade que se seguiram Vocês se tornarão irmãs vibracionais de amor Puxando consigo E abençoando aqueles que buscam sua presença Sua presença é necessária Sejam destemidos Sejam destemidos Sejam fortes Paz, pequeno homem Sua hora chegou É o seu nome O universo está observando Este aqui Está hesitante em falar sobre luta Guerra Mas vocês estiveram enredados em uma guerra multidimensional e multibilenar por um longo e enganoso tempo Limpe-o com seu fogo Usem a chama violeta Ou sua chama de dragão Não importa A intenção de pureza É o que importa Nós agora enviamos luz para aqueles das sombras Enviamos paz Caia precisa de paz E suas criaturas precisam de paz Qual deles é você pequeno humano? O que você vê? Eu vejo a paz Então você a terá Pois ela é a realidade que você cria A quem A quem A quem Envie Envie Paz Laurel Pocaiu Paz Paz Pequeiro Tecil Paz Temos o prazer De nos conectar Com todos vocês Estamos observando E esperando Para ver o que a humanidade Vai fazer com as energias atuais Que estão em seu mundo Porque elas são Tão cocriaduras Elas estão literalmente Procurando humanos despertos Como vocês Para se abrirem a elas E começarem a sentir Seu poder como seres criadores Para moldar Essas energias naquela versão De realidade que vocês desejam ver Sentir E experienciar Nós somos o coletivo de Trago os ascensos Há uma razão pela qual Dizemos para vocês Desligarem seus dispositivos E pararem de procurar Previsões sobre o que vai acontecer Queremos que vocês Assumam o comando Que assumam o comando Que assumam o comando da sua realidade Seu planeta Suas vidas Este não é o ensaio geral Esta é a coisa real Este é o momento da ascensão Um momento em que vocês Em mais de seus poderes Ativados E mais energias Disponíveis para si Portanto Não é a hora De olhar Para os relatórios De desgraça e tristeza Que lhe dizem O que vai acontecer No seu planeta Estamos aqui agora Para lembrá-los De como vocês São poderosos Para lembrá-los Da verdade De que vocês Entendem A arquitoriana E os arquitorianos São agora E sempre foram Criadores Magistrais Os arquitorianos Sabem como Trabalhar com energia E vocês São arquitorianos Há pelo menos Uma vida Vocês não vieram Apenas de um Sistema Estelar E não desceram Todo o caminho A partir da fonte Diretamente Para a Terra Vocês queriam Ter um rostinho De todos Os diferentes Sistemas Estelares Porque sabiam Que a Terra Seria um caldeirão Gigante De energia De todo o Universo E assim A parte de vocês Que ainda é A arquitoriana E que sabe Como criar Realidades É a que queremos É a que queremos Ativar Queremos lembrá-los De que vocês Realmente são E que levarão Que levarão a humanidade Para a Era Dourada Vocês estão Estão neste momento Muito perto De acessar Uma bela Sabedoria E estão Muito próximos De fazer Contato Extraterrestre Completo Mas vocês Não precisam Esperar Para ver O que os outros Vão fazer Outros Que são Bem conhecidos Porque subiram Na posição De poder E autoridade Há tantos De vocês Que estão Acordados Neste momento E vocês Podem usar A consciência Coletiva Da qual Vocês fazem Parte Para aumentar Se o bem Como Criadores Aproveitem A unidade A consciência De unidade Da humanidade Sintam Essas energias As quais Estamos nos Referindo E criem A realidade Que vocês Desejam Experienciar Agora Este é O seu Direito Dado Por Deus Nós Somos O Conselho Arquitoriano E gostamos De nos Conectar Com você Você sabia Que pode Colocar Esse Conteúdo Para ouvir Enquanto Dorme? Vamos Ouvir Novamente? Sua Interação Ajuda O nosso Canal A crescer E chegar A mais Pessoas Curta Comenta E Compartilha Se inscreve E ativa O sininho De notificação Para não Perder Nenhuma Novidade